O Achamos em Minas de hoje está em uma cidade famosa por sua história, por suas ruas estreitas, por suas conspirações e por suas riquezas minerais. Pois é, nós estamos em Ouro Preto para conhecermos uma pedra que é considerada uma das mais valiosas do mundo na sua espécie e que só é encontrada aqui, o topázio imperial. E quem vai nos levar para conhecer mais sobre o topázio imperial é o José Luiz. Tudo bem, José Luiz? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, o topázio imperial só é encontrado aqui em Ouro Preto no Brasil, mas e no resto do mundo? Sim, no Brasil as únicas ocorrências são aqui na cidade de Ouro Preto. No resto do mundo existem algumas ocorrências nos rurais da Rússia e no Paquistão. Aqui a ocorrência se dá em rocha intemperizada, que é a rocha mole já, a rocha que você tem uma ideia, você não precisa de explosivo, você com um canhão hidráulico, você faz o desmonte dessa rocha e o topázio sai no meio da lama. Agora eu tenho uma curiosidade, será que a gente pode acompanhar como é feita a lapidação, até uma joia pronta na loja? Sim. Então vamos começar lá pelo Museu de Mineralogia. Ok. Vamos embora? E aqui estão os nossos topázios imperiais. Sim, nessa bancada aqui do meio está o topázio imperial que é encontrado em Ouro Preto. Bacana, agora minha primeira curiosidade, minha primeira dúvida, ele é encontrado daquele jeito ali? Sim, ele é encontrado desse jeito, o hábito dele, ou seja, a forma dele, é exatamente como você vê na natureza. Enquanto ele não for lapidado, ele não perde essas características, então em qualquer lugar que você encontrar, você vai ver que é o topázio imperial. O que faz uma pedra ter mais valor que outra? O valor da pedra, ele se dá pela composição do que a gente chama de quatro C's, que seria color, então é o C de cor, clarity, seria a transparência, cut, a lapidação e carat, o peso, o que late. Se é Luiz, então agora a gente acabou de ver os topázios, né? Qual que é o nosso próximo passo? Agora nós vamos ir na lapidação ver como que ele é lapidado, qual o processo. Então vamos lá. Para começar, vamos apresentar alguns topázios imperiais aqui? Então, bora lá. Vou mostrar para você aqui então o topázio imperial bruto, olha. Esse aqui você pode ver que ele é até meio bicolor, amarelo e um pouco salmão. É verdade. Isso aí é raro no topázio imperial. É mesmo? É, na verdade, por exemplo, tem a turmalina bicolor que já é comum, que já existe. Tem aqui tanto no Brasil como na África, mas o topázio imperial como só tem em ouro preto, e esse tom de bicolor é raríssimo. Depois desse tom de bicolor, aí a gente, você pode observar aqui, olha, essa outra tonalidade dessa pedra, olha. Hum, essa é mais avermelhada, não é? Exatamente. Agora, esse outro aqui também é um topázio imperial, mas só que ele é amarelo. Já é uma pedra comum, que você encontra bastante. Então essa pedra aqui tem quantos quilates? Essa pedra aí é aproximadamente 13 quilates. E são quantos gramas? 13 quilates, vamos dividir ela, multiplicar por, dividir por 5, vai dar em média aí de 2 gramas e meia, mais ou menos. Então quanto que uma pedra dessa valeria? Olha, vamos fazer aqui na cabeça, mais ou menos, uns 36 mil reais. É mesmo? Nossa, mas é lindo. Então é aqui que a gente vai começar a entender como que é esse processo de lapidação. Exatamente. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, desde o início, como vai chegar a parte que ele está fazendo aqui. Tem uma serra que é diamantada, aí vai pegar a pedra bruta, vamos tirar aqui a parte que a gente não precisa, e vamos deixar ela como que já está aqui, olha, que ela já está no ponto de formar. Aí aqui eu vou fazer o formato da pedra, uma pedra oval, ou pode ser uma pedra retangular, gota, depende do gosto do cliente. E aqui agora ele está demonstrando pra vocês ali, olha, como que vai facetar a pedra. Facetar é criar esses ângulos aqui da pedra. Exatamente. Isso aqui é um ônix, né? Exatamente, é um ônix. Mas no caso do topaz imperial, ele passaria por esse mesmo processo? A mesma coisa. O topaz imperial, um diamante, um rubi, uma água marinha, o processo sempre é a mesma coisa. Nosso topaz passou aqui pelo polimento, então ele já está pronto pra ir pra Uribezaria? Já está pronto lá, a gente pode ir lá agora ver. Podemos? Vamos lá, Zé Luiz? Vamos lá. Olha, e aqui é a terceira etapa da produção de uma joia feita com topaz imperial, que começa com a fundição de ouro, não é, Flávio? Isso mesmo, aqui em Ouro Preto, como o processo de joia é todo artesanal, a gente começa a fazer, pega o metal e faz a fundição dele. A partir disso, a gente já vai começar a fazer a montagem da joia. Olha, então, o topaz imperial, ele chega aqui, assim, e a gente vai começar agora a trabalhar no processo de confecção da joia, não é isso, Flávio? Isso mesmo. O ouro que a gente trabalha no Brasil, o padrão é ouro 18 quilates, e Ouro Preto é um lugar que, digamos assim, do mundo é único, porque as joias que se faz aqui, você não encontra nas joalharias tradicionais, porque são as joias basicamente todas únicas. Após a fundição, a gente resfria o metal e começa o processo de laminação, que é o que a gente vai ver agora. A partir daqui agora, a gente já vai montar a caixinha para começar o processo mesmo do pingente, para a fabricação da joia. Tá aqui pronta a nossa peça com o topaz imperial, né? Isso mesmo. Agora, sabe o que mais me impressionou, Flávio? É que é tudo no olho, na sensibilidade, né? Não teve nenhum molde, nada aqui. É, porque como em Ouro Preto a gente trabalha de forma diferente, às vezes a pessoa chega e escolhe uma pedra e fala, daqui a... que vai embora em meia hora, uma hora, e a gente é obrigado a pegar a agilidade para trabalhar com esse tipo de joia. Nossa, e ficou lindo. Agora, cadê esse Aluís? Aluís, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos lá para a loja e vamos aguardar a entrega da joia lá. Então tá, vamos embora lá. Prazerzão, obrigada. Vamos lá. Gente, olha como que aquela peça que a gente acompanhou todo o processo ficou maravilhosa. E olha, o Achamos em Minas de Hoje termina por aqui, apesar de eu ter ficado encantada. Tá na hora de devolver, né? Com certeza. E olha, obrigadão, adorei conhecer, viu? Foi um dia sensacional. E nós é que agradecemos, tá? Então tá, agora vamos tirar, né? Tchau. 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 Tchau, tchau.